boa tarde galera do youtube tudo bom pessoal galera é o seguinte fazendo um vídeo aqui no rádio aqui ó a reserva tem aqui o tanto de passagem de arara, periquitilha, arara também, louro, muito louro até anta tem aqui as horas da tarde ele fica tudo fazendo seu espetáculo não sei se vão dar pra vocês verem lá na frente da minha casa aqui na cidadezinha chamada pana esse barulho é uma BR de passagem passa caminhão toda hora ela sai na outra BR lá em baixo, que faz Nova Alvorada do Sul a Casa Verde, Bataguaçu, vai pra lá, a 262 olha aí pessoal olha lá, tem até brigando lá isso aí, quem não for inscrito no canal, se inscreve aí compartilha, deixa o like quero falar também uma coisa pessoal, eu não fico muito visitando o canal de vocês porque eu tô ficando muito pelas fazendas, então tá difícil de eu estar seguindo muito aí, dando um like aí, assim que toda cidade a gente dá uma visitada igual de hoje pra mulher, eu tô indo pra fazenda de novo aí lá não pega celular não aí fica difícil ficar visitando o canal de vocês dando um link aí esse aqui é uma radinha grande, ele vai longe pro fundo aí, olha lá perto da outra BR lá embaixo eu perdi desculpa aí por não tá visitando vocês direto aí porque é igual eu falei, fica difícil por causa da internet aí ó ali já tem as casas, a minha casa ali ó e a cidadezinha pra cima aí é um espetáculo dos passarinhos ali tem uma casa ali, o cara fez terrenço aquela casa que vocês estão vendo aí, ó é isso aí galera essas árvores aqui a tarde é cheia de louro aí, ó é isso aí tamo junto aí um abraço aí, fica com Deus aí Deus abençoe cada um de vocês aí e aí e aí e aí